com a partida CSP e Nacional de Patos, com aquela restrição imposta pelo Ministério Público que interditou a arquibancada Sombra após o incidente que aconteceu no último sábado com o torcedor do Belo. Então vamos ver como é que fica aí a tabela de classificação antes do início desta sexta rodada. No grupo A, a gente tem aí o líder, Botafogo, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Em segundo está o Souza, com 11 pontos. Em terceiro, o Nacional de Patos, com 9 pontos. Em quarto aparece o 13, com 6. E na lanterna está o Serrano, com 4 pontos. Vamos ao grupo B. Campinense é líder, com 10 pontos. Em seguida vem o Atlético, com 9 pontos. Em terceiro está o Pere Lima, com 5 pontos. Em quarto, o Esporte de Patos, com 3 pontos. E por último está o CSP, que ainda não pontuou.